Música Meu nome é Marcelo Almeida, sou gerente de produto no Viva Real E a minha história é um pouco engraçada, eu sou de Belém do Pará E eu vim meio que pra São Paulo, poxa eu quero trabalhar Eu me filmei com computação e eu queria sair de Belém porque é um nicho meio complicado Eu vim pra São Paulo sem entrevista de emprego, passei um mês na sala da casa do meu amigo No sofá e até consegui um emprego no EasyTaxi Então trabalhei um ano e meio no EasyTaxi Depois eu saí de lá, tentei montar minha startup, passei alguns meses lá Fali, fiquei sem dinheiro E agora eu estou no Viva Real como gerente de produto Então acho que se você quer empreender, se você quer entrar nesse ramo de startup Se você quer fazer algo diferente, se você quer mudar o mundo de verdade Você tem que arriscar Sai da sua cidade, sai do seu emprego, arrisque Ou então vá trabalhar numa empresa de tecnologia que está crescendo Acho que eu ter trabalhado no EasyTaxi me deu muito conhecimento, muito insumo Pra eu poder ter a coragem também de sair e tentar empreender E hoje eu estou no Viva Real, que é uma empresa muito maior E eu também estou aprendendo muito lá E em algum momento eu vou tentar empreender de novo Então você tem que sair da sua zona de conforto Você tem que buscar alguma coisa diferente pra fazer Ou trabalhar pra você aprender e conseguir aplicar na sua empresa É, no Viva Real eu acho que a gente tem uma estrutura bem próxima do Vale do Silício Como a gente tem uma empresa de 550 pessoas, só engenharia e produto tem 100 pessoas Então a gente precisou criar uma estrutura pra produto Então nós temos hoje 10 PMs, 10 gerentes de produto E cada um foca em uma parte bem específica do nosso produtão Que é o portal imobiliário do Viva Real E tem muitas coisas ali dentro Tem localização, tem uma parte só de busca Tem parte que a gente tem que criar ferramentas pro anunciante Então tudo isso é uma frente diferente E que precisam de métricas E é por isso que eu digo que a gente está bem próximo do Vale do Silício ali Hoje um gerente de produto no Viva Real Ele consegue ter autonomia de criar a visão Ele tem autonomia de definir o que a gente vai fazer nos próximos 6 anos Se a gente quiser Então a gente realmente se sente dono do que a gente está fazendo A gente define as métodas que a gente tem que olhar A gente define praticamente tudo E é um pouco diferente do que as outras empresas aqui no Brasil estão fazendo Que é uma decisão do time executivo ou dos investidores Como tem que ser feito, tem que ser feito assim Então acho que esse mindset muda completamente E essa autonomia dá um empoderamento muito bom pros funcionários E eles conseguem levar a empresa adiante dessa forma Como a empresa é grande E a gente tem escritórios em outras cidades Hoje a gente está com mais de 10 escritórios Eu não lembro o número exato É muito difícil a gente falar por que eles estão fazendo algo É difícil a gente falar Chegar a comunicação em todo mundo Olha, nós fizemos isso, utilizem isso Então a gente está tendo um trabalho grande agora De product marketing Tanto interno quanto externo A gente precisa comunicar melhor É um grande desafio Por mais que a gente se esforce Agora recentemente a gente fez uma feira Se chama de Product Day Então a empresa inteira foi convidada Todos os produtos apresentaram o que eles fizeram nos últimos 3 meses Apresentaram o que eles queriam fazer E mesmo assim a gente não consegue atingir todo mundo Então quanto maior a sua empresa O maior você vai ter um problema de comunicação E de justificar o que está sendo feito E por que não está sendo feito algumas coisas Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo Vou dar duas dicas A primeira coisa que eu já dei Se você quer empreender Se há da sua zona de conforto Vá trabalhar numa empresa Que dê esse poder para você E se você quer entrar na área de produto Eu acho que existem vários livros Que você pode começar a ler Para começar a entender o que é produto O produto é bem diferente de projeto Com o projeto você entrega algo E está ali Com o produto você entrega algo Você tem que cuidar daquilo Otimizar aquilo Olhar para sempre para aquela coisa E ver se ainda faz sentido O mundo muda E talvez o seu produto não faça mais sentido Dentro de alguns anos Então é Acho que a sugestão Se você quer entrar na área de produto É leia Hard Things About Hard Things Do Ben Horowitz Os livros clássicos De startup Running Lean Que você vai ter uma noção De como é E acho que o mercado de produto Está pipocando Principalmente agora Nesse ano Provavelmente tem mais vagas No ano que vem Então se candidate Tente virar um gerente de produto Basicamente Acho que é um evento sensacional Acho que é o melhor evento Que a gente tem de startup Do Brasil Não é à toa Acho que é o maior Da América Latina Inclusive Então acho que os palestrantes São muito bons A gente tem gente de fora Vindo palestrar Trazendo para o Brasil Essa cultura bem mais avançada Lá de tecnologia Dos Estados Unidos Então acho que Se você não veio no Case Esse ano Venha no ano que vem É uma oportunidade única Você vai ter contatos De todos os lugares Conhecer muita gente E aprender E só em conversas Você aprende muito Porque você vê Como cada um trabalha E você troca ideias Você troca experiências Então vale a pena vir no Case